Eu acho que tem um Alossauro procurando a gente, na moral, porque agora a pouco eu tava gritando e aí ele chegou boladaço aqui dentro do porto. Ali ele ó, ó, já tá gritando. Ih rapá, vou mandar ameaça pra ele. Você vai encarar aqui o poderoso Red Blue? Mandar mais uma ameaça. Eu tô em High Ground aqui ó, você não pega a gente. Me sinto poderoso hein. Tá mandando mordida. Beleza, vou pular pro outro aqui. Aí, pronto. Olha lá. Beleza, e agora o que a gente faz? Não tem ninguém aqui ó. Tô sozinho nesse porto. De repente a gente pode aloprar esse Alossauro e aí sair correndo daqui. Eu acho que dá pra ser. Eu não tô com fome, então não tem muito por que caçar ele. E eu também não tô com sede, então a gente não tem muita preocupação na vida. E agora? Vambora, vambora. Mordi. Aí ó. Mandei um mordido. Mandei outra. Ele quase me acertou. Não dá pra brincar. Opa, já tá em posição de bote o menino. Vamos se virar aqui. Mandar mais umas ameaças pra ele. É, ele tá bolado, galera. Dá pra ver bem. Não julgo ele, porque eu também estaria. Chato! Calma, eu tenho que cuidar, porque essa corrida que ele pode dar aí... É tensa, galera. Ai. Ah não, ele parou. Beleza. Achei que ele ia me pegar. Olha só, ele tá muito brabo, sério. Calma, cara. Aí. Eu vou passar agora, dando uma mordida nele e sair correndo. Olha, tá dando a volta aqui. Ai, ai, ai. É, na verdade, meio que ele deu a volta em mim, né? E bom, galera, vamos fazer aqui então uma exploração agora de Red Blue. Já alopramos demais um Alossauro no porto. E agora a gente pode dar uma voltinha por aqui. Vamos deixar ele lá atrás. Tchau! Acabei de escutar aqui um Tiranossauro Rex. Tô subindo pra ver se eu consigo encontrá-lo. E também escutei Giga, mas Giga eu escutei lá pra baixo. Mas eu vou ir aqui no Tiranossauro Rex. Porque eu sei que pra esse local aqui é a Montanha dos Trikes. De repente tem mais alguma coisa lá pra gente. Já estou ficando com fome. Então a gente já tem que começar a se preocupar, né, galera? Tem que ficar preocupado. Daqui a pouco a gente fica com muita fome. Se não encontrar nada, vai ser horrível. Tá, vamos descer aqui cautelosamente agora. Não dá pra ficar se afobando. Ó! Eu acho que eu escutei herbívoro agora. Eu acho que eu tô ficando velho, galera. Sério. Porque eu tinha certeza que tinha escutado o Tiranossauro e também o herbívoro. Mas... Não tem ninguém. De repente é mais pra cima. Vamos ver. É, esse cara aí deve tá bêbado. Eu tô escutando o Rex. De novo. Ele acabou de gritar. Acho que foi por aqui, ó. Vamos ver. É aqui pra cima. Caraca. Será que tá tendo batalha em alguma coisa? Chegar correndo aqui. Ó! Aqui pro lado. Tá ouvindo? Ali, ó! Eita! Opa, opa, opa! Tivemos uma batalha aqui realmente. Bem que eu tava escutando herbívoro, mas não sabia que era um cabarassauro. Tá me ameaçando, ó. Quando dá amizade. Ah, mal paz. Calma, amizade. Tá com um ninho ali, ó. Ah, já entendi o que aconteceu. Eles lutaram contra o cabarassauro. E aí... Esse Rex aí, que eu não sei se é fêmea ou macho. Acho que é fêmea. Fez um ninho. Calma, eu vou morder aqui, ó. Vamos pegar e comer essa carcaça aqui. Ui! Ó! Amigo, calma. Só quero dar uma mordida. Vamos dar uma mordida aqui, ó. Só uma mordida. Mandou amizade. Beleza. Ah, galera. Vai ser complicado a gente morder, porque é capaz dela sair correndo e acertar a gente. Covarde! Agora a mãe Rex tá deitada ali no ninho. E eu acabei de visualizar um Ava Ceratops. Em vez de eu pegar a carcaça dela, eu vou caçar aquele Ava ali. Vamos mexer aqui. Vamos ver se ela vai se levantar. Se levantou mesmo? Bem na hora que eu falei. Vamos sair correndo e pegar o Ava agora. Mandei mais uma amizade, né? E ó! Ai! Peguei! Toma! Mordi! Toma! Aí, galera! Caçada bem sucedida! Saca só aqui o Avinha! Vamos se alimentar agora. Perfeito! Dá umas mordidas. Ó, ela gritou pra mim, ó. Mandei outro grito pra ela. Beleza! Vou continuar se alimentando aqui. Aí depois a gente sai, né? Só temos que ficar 100%. Ó, tá cheirando lá. Tá farejando alguma coisa. Tem algo aqui em volta? Não tô vendo nada, pelo menos. Ó, mandou mais um grito. Mandei outro. Aí, ó. Vamos comer. Aí, deitar. E depois a gente vaza. De fato. Olha só o que apareceu aqui, ó. Um velhinho. E o cara tá olhando pra cima. Você achando poderoso. Mandar ameaça aqui pra ele. Aí, ó. Isso. Sai correndo. Se assustou agora. E não volte mais aqui, velo. Vai embora. A Hex se levantou lá. Feroz. Ih, tá agachada. Será que ela vai caçar o velo? Não sei nem se ela viu o velo, mas tudo bem. Mandar amizade aqui pra mostrar que eu ainda tô de boa. Ah, mandou amizade também. Vou empurrar. Ó, foi. Nossa. Nó, devorou o coitado. Coitado velhinho, velho. Aí, mandou amizade. O velhinho aqui. Ah, mal faz. Eu tava correndo aqui e acabei de enxergar um camara-sauro. O cara tá bem aqui na frente. Pelo menos eu vi de longe. Eu tava indo aqui pro outro laguinho pra ver se eu consegui encontrar alguém, né? Eu já saí da carcaça do Ava Ceratops. Já dizemos tchau pra Hex. E agora tem mais um camara aqui, ó. Ali. Escutei ele e já enxerguei também. Aqui ele, ó. Já vou gritar amizade, né? Pra mostrar que eu sou... Sou de boas. Caraca, quase passei por cima do meliante. Meio pequenininho esse camara, né? Mandar amizade aqui, ó. Opa. Não me atropele. Beleza. Vamos tomar mais uma água. Camara vai também, provavelmente, ó. Tava chegando aqui pra tomar. Maravilha. E a gente vai seguindo viagem. Vamos deixar ele aí tomando água de boa. Não quero atrapalhar ele. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Mas vamos deixar ele ali, ó. Tchau, camara. Valeu. Vamos seguindo aqui. Vamos correr. E agora, dessa vez, eu vou em direção ao pântano. Vamos ver se tem alguma coisa pra nós lá. Já estou chegando agora no pântano. Só que, dessa vez, eu não tô escutando ninguém. Escutando nada. Eu acho que, mais uma vez, a gente foi enganado, né? Eu acho que eu tô ficando velho mesmo. Vamos entrar aqui, ó. No meio do mato. E aí tentar encontrar algum laguinho pra gente ficar ao redor. Ou em volta, sei lá. Mas vamos indo aqui, ó. Tem que cuidar também pra não ser atacado. Pode ser que eles não estejam gritando, né? Mas estão por aí. Sei lá. Acho que eu vou aqui, ó. Olha ali. Tem um lago. Perfeito. Vai ser esse mesmo. Vamos ficar aqui em volta. Deixa eu ver se tem alguém. Eu achei que tinha visto até, mas não. Acho que não, pelo menos. Tá. Aí, ó. Chegamos aqui. Vamos tomar uma água. E daqui a pouco a gente caça alguma coisa. Se encontrar um avaceratops. Um psittaco. Or odromeus. Ou qualquer outra coisa que apareça. Vamos ver. Geralmente aqui tem Baryonyx, Espino, né? Sukumimo até. Porque é um lugar bom pra eles. Mas eu acho que tá bem deserto. É, eu acho que tá bem desértico aqui. E eu sei que ficou estranho, mas vocês entenderam a figura de linguagem, né? Não, nada a ver, irmão. Mas olha só aí. Não é que tinha mesmo? Ali, ó. Um Sukumimo. Deitadão. Eu sabia, velho. Sempre tem alguém por aqui. Eu acho que ele não me viu. Ih, ele deu um grito. Será que tem outra coisa aqui em volta? Não, não tem. Acho que não. Ah, ele tá olhando pra mim, ó. Sério que ele me viu? Também, né? Eu sou azul. E tá vindo pra cá. Vamos ficar agachado. Ó, ele tá ali nadando, ó. Ele vai tentar me pegar, galera. Vamos tentar morder ele. Aí, foi, foi, foi. Agora, agora, agora. Ui! Não, não, não. Ah, ele tem vantagem aqui, velho. Vamos dar ameaça. E ele não parece tão grande. Será que ele é recém crescer? Eu acho que sim. Aí, ó. Ó. Toma, vou morder. Aí, vou morder, vou morder. Aí, mordi. Aí, tô atrás dele. Aí, rapaz, vai cair. Aí, já dei umas mordidas. Agora, a gente se afasta. Não deu ameaça. É provável que ele volte pra água pra tentar se proteger. É possível. Vamos correr aqui, ó. Aí, chamei a atenção dele. Maravilha. E agora, ele se virou. Mordi. Toma, é estratégia, rapaz. Vamos dar mais alguns ataques. Não que eu precise, na verdade. Porque... Ele já tá sangrando bastante. Mas é bom. Aí, ó. Mordi. Aí. Aí, mordi mais uma vez. O bom é que eu tô pegando nos pontos fracos dele. Bem na hora que ele gira, né. Aí, ele é um pouco mais lentinho que a gente. Aí, dá pra acertar. Ó, tá vindo. Agora, vai se virar. Mordi. Tomei. Nossa, tomei, velho. Eu tenho que ver também se não tem outro sucumimo aqui em volta. Mas, eu acho que ele já teria vindo se tivesse. Ó. Tá de boa ali. Ele tá sangrando bastante. Acho que ele vai falecer, galera. Já tá ficando pálido. O bom é que saiu o sangramento. Então, dá pra gente dar mais uma investida. E se ele tivesse maior, eu acho que eu teria falecido. Aí, ó. Toma. Aí. Toma. Ha, ha. Aê, galera. Conseguimos. Parabéns. 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 Muito bom essa caçada. Tô dando até uma mordida aqui na jugular dele. E, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. De verdade. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Foi muito massa, galera, essa caçada. Sério. Muito da hora. Comente aí. Ha, ha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí